Eu já vi muitos falando sobre este controle, então decidi adquirir o meu também e trazer uma análise para vocês. Estou falando do joystick 8-bit 2. Esse controle com o formato, de um certo modo, de Xbox, mas traz algumas características diferentes. Eu quero falar um pouquinho para você nesse vídeo, então bora lá. Para quem ainda não conhece, a 8-bit 2 pode ficar com muita dúvida sobre qual comprar. Por quê? Porque temos vários modelos muito parecidos da marca. Quando eu entro aqui no site, olha só, estou aqui no site oficial e você vê que tem esse modelo aqui, bem semelhante a esse que eu estou em mãos, só que é para Xbox e também ele é a cabo. Tem esse que é via Bluetooth, que se você olhar é a mesma coisa. A única diferença são os botões, que aqui é colorido e ali é preto e branco, e ele funciona para Switch. Esse modelo aqui não funciona, e é por isso que você tem que ficar atento. Eu vou deixar aí embaixo na descrição para você os links separados de cada um dos modelos, porque esse daqui é o 8-bit do wireless. Temos aqui o modelo 2.4, que é o qual eu estou aqui em mãos, e também temos aqui o wireless de controle. Qual a diferença desse modelo aqui? Que ele é com fio, mas também é compatível para Windows e também é compatível para o Switch. Esse daqui talvez a construção seja um pouquinho diferente, embora não aparenta. Aparenta ser a mesma coisa e se for, vai funcionar para você aqui também. É legal de se falar desse modelo, que ele também está funcionando agora para o Steam OS, de acordo com a fabricante. Então vamos realmente começar a falar sobre o controle. O ponto que eu já acho bem legal, gostei muito, é o fato de nós já termos uma base recarregável. E essa base aqui, como é que ela funciona? Tem a parte aqui de baixo, onde vai ocorrer a conexão, na verdade nem embaixo, é aqui atrás. Essa partezinha que o carregamento vai acontecer. Nesses pininhos que nós temos aqui em cima, e na parte de trás você pode colocar um cabo do tipo C para fazer então o carregamento. Abaixo nós teremos o nosso wireless, para assim fazer a conectividade. A conectividade aqui vai acontecer tanto no computador ou pelo Android, no caso um celular, um tablet, através dessa pecinha. E essa pecinha, esse wireless, você vai precisar para conseguir fazer então a conexão, se for um aparelho Android, no caso um celular ou um tablet, um OTG como esse. Tem outros menores também, então você vai colocar um lado aqui e o outro tem que ser da porta do formato do celular do Android, do tablet, tá bem? No caso aqui do meu, é um tipo C. Embora ele tenha esse carregamento pela base, ele é um aparelho sem fio, então ele tem carga aqui própria. Aqui em cima nós temos a sua porta de entrada para fazer a conexão direta com o controle. Vamos agora falar um pouco dessa construção. Gostei da construção, temos aqui esse controle então com um formato bem semelhante ao de Xbox. E o D-pad dele lembra muito o do Surpenitendo, por exemplo, eu gostei bastante disso. O seu analógico é um analógico legal, é eficiente, tem uma boa construção, o controle como um todo. Temos esses botões, que no caso aqui seria o Start, o menos, e outros botões adicionais que eu não quero entrar em tanto detalhe em relação a isso, mas sim em relação à qualidade e à construção. Ele também tem um formato quando a gente vê esses gatilhos semelhantes ao controle de PlayStation 4, pelo menos os paralelos, esses de outras marcas que a gente consegue fazer conexão em computadores. Isso para mim poderia ser algo melhorado. Eu curto, por exemplo, a GameSir, que traz a textura aqui na parte dos controles para a gente apertar na hora do gatilho. Mas ele tem um bom nível de precisão. Já já vou mostrar para você o programa próprio e lá mostrar como é que fica quando a gente aperta os gatilhos de fato. Os seus analógicos, nós temos aqui também um pouquinho daquela textura para trazer uma qualidade e durabilidade para o analógico não ficar a longo prazo desmanchando. Na parte de trás nós temos os botões de atalho personalizáveis que você pode personalizar pelo próprio controle, ou também através do programa, que é onde eu gosto mais de fazer, que assim eu tenho certeza que foi de fato ativado. E temos também aqui na sua parte traseira uma textura no controle, que é um ponto que não me agradou tanto. Pelo seguinte, nós temos, claro, outras cores disponíveis no mercado, mas eu adquiri a cor branca, porque em modelo eu acho essa cor bonita. Porém, se eu transpiro a minha mão jogando aqui e acabo, né, minha mão estando um pouquinho suja por transpirar, poder acabar sujando de um certo modo, essa textura aqui ajuda para que minha mão não escorregue aqui no controle, faz com que ele também acabe ficando sujo. É um ponto que para mim poderia ser melhorado. Como? Comprando a cor escura, né? Se você comprar a cor branca, isso vai acontecer. Os botões aqui, o X, Y, B, tem uma construção legal. E aqui por trás também a gente consegue mudar o modo de Android para o modo de computador. O D vai ser Android e o X será computador. E agora eu quero te mostrar como é que ele se sai na questão do programa, como é que a gente consegue utilizar ele. É só você colocar o cabo no notebook ou no computador e depois apertar o botão de Home, que ele vai por ali, então, fazer a conexão USB. E quando a gente entra, ele dá duas opções, ou a Windows ou a Android. Isso vai ser definido através de como você deixou selecionado aqui na parte de trás. No caso, o meu Windows, até embaixo tem essa bolinha indicando isso. E o que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso fazer modificações, seja nos próprios botões do controle, como também da parte do analógico, a parte dos gatilhos. E aqui do gatilho é interessante mostrar que realmente ele tem um bom nível de precisão. Olha só, eu estou aqui no gatilho do RT, e quando eu aperto bem pouquinho aqui nele, você percebe que ele já consegue fazer o reconhecimento. E através do programa, eu posso até mudar para que ocorra de um certo modo mais rápido. Eu vou fazer aqui no R mesmo, no Right Trigger. E olha só, eu estou no 0, 40, 50, veja que agora está 80. E ele já vai lá para o 100 direto, por quê? Porque eu diminuí aqui o nível de calibração, o quanto de intensidade, está vendo? Quanto mais eu aumento aqui, mais o percentual acaba sendo menor, até chegar no 100%. Ou seja, se eu colocar no menor nível possível, se eu apertar bem pouquinho, ele já vai para o 100%. Num jogo de aceleração, como um jogo de carro, ou um jogo de tiro que você precisa dar um tiro rápido, isso acaba facilitando se você mexer aqui nas configurações. No lado esquerdo, a mesma coisa. Temos outras funcionalidades que você pode ver aí também. É possível a gente personalizar as vibrações conforme a nosso querer. Um lado esquerdo, eu posso deixar de um jeito, e nivelar no lado direito com uma vibração, com uma intensidade menor. Quero voltar aqui na área de mapeamento, e sabe o que eu não achei muito legal não, viu? A forma que a gente consegue personalizar. Ele não deixa eu apertar por aqui. Eu acharia que ficaria tão mais legal, se pudesse apertar e modificar por aqui. Mas enfim, aqui no P1 e P2, eu posso apertar e assim trocar o modelo ao qual eu quero. Na minha análise geral, aqui o 8-bit do é um excelente controle sim, para você adquirir, para jogar tanto no PC, para você também jogar no Switch, e também tem o modelo de Xbox, que é o único que eu acho que talvez seja um pouquinho diferente, em relação à construção. Se você não se incomoda em pegar um controle que seja a cabo, eu te indicaria GameSir T4 Kaleide, que é um controle que também funciona para Switch, assim como o 8-bit do Switch. E se você quisesse para o Xbox, eu te indicaria o GameSir G7, que na faixa de preço, acaba sendo bem semelhante. E a qualidade daqui é superior, analógico com milissegundo bem mais rápido. Nós temos aqui na parte textura, não somente nessa parte do corpo, mas também nos gatilhos, a textura também. Então, você consegue ter um bom nivelamento, a diferença no apertar também é diferente, ele tem um acolchonamento nos botões. É um controle licenciado pela própria Xbox, embora não seja um controle original. É um controle aí relativamente paralelo, mas a Xbox fala, ó, esse daí você pode fazer licenciado, até parece o original, né? Quando a gente pensa em comprar para o Xbox. Lembrando, galera, que esses modelos aqui vai estar separadinho na descrição para você adquirir o 8-bit do normal, o para o Switch, o para o Xbox, para você, assim, não ter dores de cabeça. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para não perder as novidades, rapaz. Não é só controle, não. É tudo que é opinião de produtos eletrônicos que eu venho trazendo aqui para ajudar você a sempre fazer uma compra inteligente. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.